No plano diretor do petróleo e do gás, está previsto que até 25% da produção do gás de revuma será para o consumo doméstico. A minha pergunta é, até agora aproveito as câmaras da televisão para fazer um desafio ao Presidente da República, que foi anunciar que vamos aumentar a receita fiscal, por aí a minha pergunta é que ele venha em público dizer-me qual é a porcentagem desse gás que foi agora exportado, que vem para Moçambique, para o consumo interno. Zero! Não há nada! Não há nada! Mas nós temos um plano diretor que prevê 25% dessa produção para o consumo doméstico. Como tu sabes, nós estamos a importar gás. Aquelas garrafas de gás que as nossas mães têm em casa é tudo importado. Então, dizia-se que íamos inverter essa situação com base no gás de revuma, que 25% desse gás iria para o gás doméstico, para o gás interno. E temos!